Música O tema principal da reunião foi o elevado número de reclamações por parte da população em relação ao abuso no uso do direito da fila preferencial, principalmente em lotéricas e agências bancárias. É sempre muito relevante tratar desses assuntos e mais relevante ainda é saber exatamente quais são as consequências, inclusive a proteção de todos nós aqui. Eu vi que tem bastante gente jovem aqui hoje, convite para tratar desse tema que é um tema importante. E infelizmente, como o vereador Fernando colocou agora, a existência desse direito também nos leva muitas vezes, ou por parte de alguns, a um abuso de direito. Um abuso de direito que acaba prejudicando os seus próprios semelhantes. A lei não só estabelece a questão da relação onde gere o abuso pela preferência, como também estabelece sanções para aqueles que se utilizam de forma privilegiada e benefício de terceiro. O presidente da comissão afirmou que não é um caso isolado que ocorre somente em Campinas e que o tema também já é debatido em outras regiões do país. O Ministério Público do Estado de Goiás, por exemplo, eles determinaram uma coisa muito interessante. Em meio a tantas reclamações que existem lá no Estado, eles pontuaram que os portadores, os detentores desse privilégio, desse direito, eles são abordados em plena fila, aos olhares de todas as pessoas para adquirir o benefício. E diz mais, então eles recomendaram a seguinte situação, que o atendimento preferencial, o doutor Renato, preferencial somente seja processado em relação aos interesses da própria pessoa que o busca, exigindo-se, caso necessário, identificação pessoal, salvo se o detentor da preferência estiver a representar terceiros, pessoa física, em situação de saúde idêntica ou agravada devidamente comprovada pelos meios pertinentes, ou seja, atestados, receituários e exames.